Batarça no ar e a síntese que marcam a atualidade do país e do mundo. Até o momento, Angola registra três casos positivos de coronavírus. Na província da Willa, estão confirmados dez casos suspeitos do Covid-19. Governo provincial de Luanda cria centros de acolhimento provisório para vulneráveis. Angola vai contar com a ajuda de médicos cubanos na assistência de prevenção, busca, atividade e controle do Covid-19. Cinco milhões de dólares americanos foram disponibilizados pelo Banco BFA para a compra de material de biossegurança e outras necessidades para enfrentar o Covid-19. Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos suspende a partir desta terça-feira 24 serviço de registro e notariado, bem como de identificação criminal e civil, por um período de 15 dias. Ponto final, edição de hoje. Prometemos voltar amanhã no mesmo horário. Boa tarde. Boa tarde.